E aí É, com esse ping aqui é bad, né mano? Cadê meu ping? É, oscilando muito o ping Hum, tudo bem então E aí 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 Tá de banho, tá trolando os aliados Cadê vídeos? Mais horas atrás, ao vivo agora Essa imagem... 720 está habilitada? Tá aqui, ó Jogando muito de rime O que é isso? O ronco do coiote O ronco do coiote O ronco do coiote O bicho é mito, hein? Curti esse malandro aí Curti, mano Esse sou eu Serve BR Ó, recuperei 8 barra 6 Flexível 6 barra 2 Na flex 65% no toque Esperando, tava ruim Depois o rework eu caí demais com ele Ainda tá ruim Ainda tá ruim E solo 2 barra 7 Solo não tá dando certo não Só flex Que se eu fosse Tá já na que pô Se diex e sedários aqui é outra coisa Eu tô treinando o Taylan agora Racei pelo bronze, pelo prata, agora estou no ouro de Taylor Curti isso a música Vou botar para o HearthStyle Já fiz os comentários, não tem comentários Está em um painel alterativo Live Dashboard Enquanto isso eu vou arrumar as paradas Para extompar Eu tenho pouca pontuação de maestria Porque quando esse negócio da maestria lançou Minha faculdade estava apertando muito Fiquei uns 4 meses sem jogar depois de lançar a maestria Aí quando eu voltei eu fui jogar só ranked E poucas Só joguei com os mesmos campeões Tipo Taylor, 300k de maestria Mas aqui foi em uma temporada só Esses 300k quase Tipo 250 foi uma temporada O resto foi por aí Aí eu fiz Mastery uns quase 100k Garen quase 82 E é isso aí O Jax é o campeão mais novo que eu usei para jogar campeonato E o resto normal Fala 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 E as minas Uai Eu sou o mito, né Tenho de mostrar o nosso play da X3 ao vivo Pato Pato é foda Aqui estão nossas queridas runas Todas bagunçadas Porque eu invento de jogar com campeão Eu faço várias coisas pra ele Mas é isso aí Esse aqui de xing É legal Mas Tipo, não parece ser o mais Forte que existe na face da terra Mas isso aqui é muito bom Fazer dano nível 18, você sempre vai ser mais forte que seu adversário Noob que bota 8 nível 1 Chega no nível 9 Você já tem 11 11 de dano, o cara só tem 8.5 Então tu já tá dando snowball nele A partir do nível 7 quase Ah, resiste a mágica nível 18 também Negro bota só 13, só tem 27 Usado de ataque é pra É pro snowball ainda, o cara só tem Tem menos Ou ele tem 15 de AD Ou ele tem isso aqui Só que com menos AD E vida Que é pra eu poder buildar dano E não me preocupar com a armadura Porque eu jogo mais de assassino Ou lutador Mas de qualquer jeito O vida faz bem Porque eu sempre dou muito dano Faz tempo que não vejo nada dele Tá velho, as runas eu sempre tive todas quase Até tier 2 Antes eu tinha mais também Mas é isso aí Vamos ver o que que vai rolar aqui A runa de Talon vai ser essa Noxus Isso aqui eu vi na stream Um cara que joga de Rengar Que ele pega Só pra igualar Os noob que usa runa nível 1 Ele pega e bota 9 de armadura E o resto foda-se Ele bota o que ele quiser Aqui ele bota por exemplo 9 de resistência mágica Que é menos do que os noob Que os noob usam 13 E enche o resto de cooldown reduction Mas eu não gosto de cooldown reduction Que é redução do tempo de recarga Então eu botei 21 de resistência mágica Porque eu gosto de respeitar os magos Então eu realmente preciso De um pouco mais de resistência mágica Eu tentei botar 15 Tentei botar 18 Mas 21 é o ideal Porque eu gosto muito De desrespeitar os magos Botei mana nível 18 Que é pra não ser Tão dependente de trinit Porque Pra você desrespeitar a galera Você precisa ficar usando Muita skill né E tal Então É necessário ter mais mana Então botei mana nível 18 Ainda ganho um up a mais Quando passo de nível O cara não espera Que eu recupere tanta mana Aí ele achava que não ia dar pra combar E de repente Dá pra combar Entendeu E o bom dessas runas De vida também 144 nível 18 É quando você upa A sua vida máxima aumenta E você não aumenta apenas A vida máxima Você também aumenta Tanto de vida que você tem No momento Que nem a ult do Do Nasus Ou do Do Renekton Quando você upa A sua vida aumenta Também Você tá na metade da vida Você upa Aumenta a vida máxima E a vida atual É quando a ult acaba A vida máxima diminui Mas a vida atual continua Tipo mais 500 de vida E é isso Tá aqui 14.4 de natalidade Só pra matar os carry Mesmo Eu não gosto muito não Prefiro AD no nível 18 Entretanto Até que eu chegue No nível que essa runa Vale a pena Eu já fidei muito Então pra mim Não vale a pena Eu não consigo me controlar Muito no early game Meu farm não é muito bom Meu farm é fraco O meu foco É minha luta excepcional Minha build superior E minhas runas superiores Mas pra isso Eu devo combinar tudo Com o gameplay Né Se eu não Se eu não faço um early Um early game Um mid game Sólido Eu não consigo chegar no late Ou no mid late Com umas runas nível 18 fodas Então eu meti 14.4 de natalidade Que ela já começa a partir do nível 1 E 6.8 de AD Que também já começa a partir do nível 1 Pra dar um crítico muito bom Com os carry Agora meu brother aqui Troll Que é top Que é no que eu Que sou o topo da parada Mas eu também sou um ótimo caçador De Jax Que é um dos campeões mais forte Que existe na parada do mundo Estamos ao vivo Eu tenho que diminuir isso aqui Para diminuir os legs Começar aqui dando meu ban Jax first pick Tanto faz Porque nada é counter de Jax Jax passa por cima de todo mundo Então se você pega o Jax O máximo pode acontecer Eles ficaram com medo que tá E vamos ver o que vai acontecer aqui Eu preciso banir alguém Eu posso banir o Zack Que é o campeão que me atrapalha muito Ou posso banir o Draven Que é o campeão que estompa o bot Então eu vou banir o Draven Que é o campeão que estompa o bot A gente não quer Que apareça um Draven Nada a ver no game Inclusive já baniram o Draven Draven está muito forte aqui Só imagina esses elos que a gente joga Esses elos Patina, Gold Até o início do Diamante Que a galera Ainda não sabe Tanto como jogar contra o Draven Então eles ficam com medo O Draven dá o dano A galera não conhece o próprio dano Muitas vezes Ou quanto dano pode tomar do Draven E tem medo E acaba morrendo E fidando o Draven Ou mesmo o Draven não sendo fidado Draven é Draven E não dá Para a galera Entendeu? Então É complicado Vamos ver o seu caçador aqui Vou botar o meu X-Mind Usar as funas aqui para o Jack Sempre no Dark Speed Antigamente eu usava 42% de Dark Speed apenas Só que ele fica sem defesa Fica sem vida Fica sem resistência E é uma coisa que é ótima Quando você joga contra os caras Que não manja Mas quando você joga com os caras Melhorzinhos Eles sabem explorar seus pontos fracos E se você não tem defesa para se proteger Fica mais complicado Depois eu vou testar de novo Os 42% de Dark Speed Mas eu não acho que seja a melhor coisa possível Essa minha aqui já não é tão Tão, tão boa Mas é ótima Porque a minha ult Eu ganho resistência mágica e armadura Então Eu tendo mais vida na runa Eu fico muito mais tank Do que se eu apenas Estacar Resistência mágica e Armadura Então é muito maravilhoso E o talento que eu vou usar para o Dx É esse aqui Que está escrito Shin Não Não, está escrito Dx mesmo Que ele é Um feitiçaria, né 2% de dano adicionar habilidades Que vai entrar tanto no W, no R, no E, no Q Em tudo Que o Dx é um campeão híbrido Ele dá dano de habilidade Ardibilidade não De poder de habilidade, né De mágico E físico Então é muito bom você aumentar isso Entretanto não vale a pena você pegar A penetração mágica No lugar de Penedoração de armadura Porque Inevitavelmente O dano Maior dele É dano físico O dano mágico Entra como surpresa mesmo O cara faz armadura E não consegue te tancar Por causa do dano mágico Então Aumenta o dano de habilidades Isso aqui para roubar uma Uma unidade e ganhar vida E sempre focando em Sustentabilidade, né Aqui e aqui 2% de roubo de vida 8% mais fortes as curas Esse aqui é para recargar dos feitiços Quando eu uso um feitiço diferente Que é num caso Nesse jogo Vai ser Não, o Ignite é melhor O Ignite é melhor Ai meu Deus Não foi Foi exaustão O Ignite é melhor Porque eu posso dar o Invade O Invade Mesmo que eu estou no nível mais baixo Por exemplo O cara está no nível 4 Uns pouco eu morri no início do game O cara está no nível 4 Eu estou no nível 3 Se eu dou o Invade de Ignite É tudo meu Olá Às vezes a gente está no mesmo nível Nós dois nível 4 Nós dois nível 3 Eu encontro o Diogo dele Só que eu estou perto do mid O mid do cara Vem ajudar ele Normalmente eu morreria Porque a gente tem pouco dano Nível baixo Mas aí com o meu Ignite Eu garanto a kill E eu sei que eu sou superior E eu consigo Passar essa minha vantagem Para o meu time É ruim Eu só luto contra o cara Eu só luto contra o cara Quando eu posso ganhar Mais de um x2 Vamos ver se está normal Aqui se está mostrando LOL Está mostrando LOL sim E é isso aí O ping aqui não está nada legal Eu vou Diminuir essa barra de tarefas Aqui e ocultar automaticamente Vamos aplicar e ok Pronto Isso aqui é o League of Legends Estamos com 100 de ping E o ruim é quando oscila Sabe Porque se está sempre o mesmo ping Você sabe O que você tem de fazer E a velocidade que você tem de fazer as coisas Agora quando está oscilando Você faz as vezes uma coisa mais lenta Porque achou que ia ser mais lento Ou as vezes foi mais rápido Porque achou que ia ser mais rápido E não faz no tempo certo Porque o LOL Tem as janelas que você precisa atuar E elas são bem curtas Então você saber O seu ping muda muita coisa Depois eu vou jogar um jogo No servidor europeu Que dá para mostrar isso Eu jogo com 215 de ping E é de boa Claro que eu estou jogando nível baixo Minha conta lá está nível 7 Agora o nível 6 Entretanto Dá para ver né Porque todo mundo não tem Todo mundo não tem nível lá Então é tudo igual Tem muita gente É smurf lá A grande maioria dos níveis baixos Do oeste europeu São iguais Os players São smurfs e tal Só que a maioria não Não joga ranked Smurf de normal game Aí é outra coisa Mas os caras Sabem bem o que fazem Lá não tem nem um Yasu noob Muito difícil ser um Yasu noob lá É só Yasu mito É horrível Você está no normal game O cara do outro time Pegou o Yasu Você não tem chance Porque por exemplo Um Jax O Jax ele é super forte Vai atropelar o Yasu Os dois estandos lá No seu full build Entretanto O Jax sem runa Ele é quase ninguém Ele perde muita coisa Olha o ataque speed Eu tenho um 0.821 Isso aqui ajuda muito É 0.2 acima do Do original dele Isso aqui é muita coisa Vou começar aqui nos Nas aquaminas Tudo certos Tem um Mordecaiser no meu time Ele precisa de Ignite Porque ele Ele né Da Ue Da Ute Sua? Não Acho que não Vamos acertar As torres Na Lene Eita 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 Dois hits Um mais um Ai meu Deus Eu apertei Sensacional Incrível O que ele faz Que isso O Bruce Lee Só Podia Ser O Bruce Lee Mesmo Eu uso flash Eu uso flash Flash rio Mas saiu vivo Ah Ninguém vai me ajudar aqui Eu vou tomar uma sovinha Pra usar aquaminas Ó Esse Que ele me deu Foi bom Agora é GG Foi de um lixo Sensacional Desse Não Existe mais lixo No League of Legends Lixo é quando você Ficava bugando os minions E ele nem te atacava Isso aqui é apenas Uma ajuda normal Vou fazer um Red aqui E eu vou gamelar o Tark Pro mato Pra ficar mais Mais safe Eu sempre vou saber Quando O jungle O adversário Tá chegando Vou potar Pra caso ele chegar Ainda tem um Potencial de fight Minha mano Tá em 170 Teta alta Vai ter que dar uma olhada aqui Ver se não tem ninguém invadindo É que se ele estiver invadindo Eu já tô safe Na fuga Normalmente Eu não vou pra frente Mas se ele estiver nesse mato Com certeza Eu matarei ele Eu vou potar pra isso Não Ele acabou de aparecer lá no mid Ele roubou aqui Ele roubou aqui Ele é do mal Será que ele pegou aqui também Ah não pegou Aqui deu mole É muito idiotice Ficar invadindo assim Porque Não muda muita coisa No meu jogo Isso aqui É até melhor pra mim Que eu fico full life Mais tempo no jogo Então vou emplacar Um super gank Aqui Tudo porque o cara Roubou minha jungle Se ele não tivesse roubado Minha jungle Eu nem teria feito Nada disso Vai ser um double kick Indo do malandro Pra usar aquele meu talento De ganhar mais vida Viu Mais 23 Subiu ele de vida Eu vou farmar Não Eu vou tentar roubar Os golems dele Porque eu acho Os golems muito necessários No game Apesar de estar sendo arriscado Tá jogando um jogo Que você não pode perder Você não faria isso Sempre matando A mãe na primeira Eu tô sem mana Pra fugir Vou botar uma ward aqui Nossa Se ela entrasse aqui Eu tava muito morto Então é isso Meu gold tá lá em cima Tô tranquilo Vou pra base Vou comprar Vou comprar cetro vampírico E duas pinks Esse é meu game Esse é meu game Agora eu vou limpar Minha jungle Você vai ver Você vai ver como é que o blue Não fez diferença nenhuma Na minha vida Vou limpar minha jungle Vou fazer isso Isso Red Talvez não Red não Isso E vou fazer Uuuu Aqui é Mordecais Moleque Mas aí Tá lerdando Né vai Que isso Podia ter saído Vivo Ele fechou? Não fechou Nossa Eu pensando que eu sou Mordecais Querendo dar win Nos minions Agora o nubi Ele mano Não quer gastar O F Não gasta Protegir aqui Pra destacar uma vida Só que o Gasta é muito humano Aí se eu for agancado Se eu não tiver Eu morro O Edu Jackson Serve pra estuar O Edu Jackson Serve pra se defender Isso é uma coisa Crucial de saber Ele roubou minhas Cameras E acho que isso Vai fazer diferença No meu jogo Não faz diferença No meu jogo Ele rouba minha jungle Porque eu tenho Muita jungle pra fazer Olha o farm dele Ela é meu Isso Porque ele roubou Minha jungle O ruim é que Eu não pego nível 6 Nessa rotação Agora Normalmente Eu pagaria Eu acho Mas se ele Lerdou No timing Do dragon Ou do Meiozinho ali Agora aqui Eu vou ter que fazer Alguma coisa Pra preservar Minha vida Só vai dar ruim Pra mim Vou smitar Logo aqui Não vai dar pra pegar Nível 6 Mas eu vou tentar O dragon Sem dúvida Nenhuma É o Fisco Tá top Tem uma pink aqui Opa Isso aqui é maravilhoso Ele tá agancando lá Já pegaram um Pra ver se eu consigo Pegar alguém Provavelmente não vou conseguir Opa Talvez eu consiga Roubou Roubou minha jungle E Fidou Parabéns Parabéns O Fis viu a gente Esse dragon aqui Pode dar muito errado Bom Já vou começar Usando minhas duas Postes 510 mil smites Já tô nível acima Do Do Graves Só que eu sou horrível De smites Então Dei o smites perfeito Tudo nosso Fazer meu blue E ficar de boa Então estamos aí 37 de farm Dragon Três participações Nenhuma morte E o Graves Que roubou minha jungle Tá lá Amargurando Ele nem sabe Que tá horrível No game Eu poderia ter ido Me derrubar essa torre Mas aí é complicado Deixar esse dragon De graça mesmo Prezo muito Pela Pelo meu desempenho Aqui no farm E nos itens Eu preciso fechar a game São ruins Eu não sou gerente Não Ah E a Mordecaise Moleque Nunca critiquei Mordecaise é muito paciência Um pouco ele Chegar aqui Pra me roubar O Rejector é muito forte E ninguém consegue matar ele Assim não Tudo isso que eu tô fazendo Só com o Cetro Vampírico E eu nem dou Smites nos minhas Tô pra guardar Pra caso eu faço Algum objetivo Que tira mais vida Da gente Agora eu vou dar um smite Então não tem por que guardar Dois pro top do top Aí já é Mumbiça demais Esse é um placão Dois nesse top agora Olha o meu gold 1800 O certo seria Eu ter do base Vamos ver se o amigo sai viva Ele morreu Pau Lá vem o Graves Ele pode tentar Querer me matar Passa demais Passa demais Eu diria Só que se eu fiz chegar Aí já é outra coisa Vamos tentar O principal é de braute dele Vou botar uma ordem aqui Pra de braute dele Ele quase me beitou Oi Tati Tá bom Tá bom Tá magra O que que tá acontecendo Você fez dieta Ou você tava viajando por aí Tá magra E aí Cê tava na praia Não Eu também sei Eu também sei Eu também sei Eu também sei E você olha Eu falei pra mim Você fez um dotback Você fez um dotback? Lá no reserva não Não reserva não? Só o vivo Eu tenho que ir lá E quando você vai lá Você fica no lixo de espera Você sabe é porque o martelo é muito feliz aqui ó aqui ó aqui ó o seu papo está em saúde o bebê é 3234 R$7,958. Isso. O Griggs tá bem ali, ó. O Griggs tá achando que vai roubar dinheiro, vai desaliar. Não é isso, ok? Não é isso. São Griggs. Quem não, filho? Quem não. Quem não. O ADC caiu, minha mãe. O ADC caiu. O ADC caiu. O ADC caiu, entendeu? Uai não, como assim? Tem horário de que? Horário que abre lá. Ai, abre cedo, pode. Não, abre não, filho. Agora não tem mais tempo. Tem. Tá aberto. Tá aberto até as meia-noite. Não, mas acho que horas tá que horas? Medidas, óbvio. Seis, cinco. Um dia. 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 Três aí. Três horas eu já começo a fazer. É o que tá falando aqui, né? Não acreditando não. Agora eu vou. Ih. Então, agora eu voltei aqui, velho. Blitz aqui. Eita. Os caras tão com arde. Os caras vão querer levar minha torre. Mas a primeira torre já foi nossa. Tão fazendo ali. Nossa, eu me perdi todo no game agora. Meu suporte não pode morrer. Eu tenho que base pra pegar a vida, velho. Senão eles vão pegar esse dragon. E eu não gosto de perder nenhum dragon. Os caras tem que botar essa Heralta no mid logo. Porque aí vai chamar a atenção do outro time. Para... Para... Ah, não vou botar o Heralta no mid. Para não fazer o dragon. Não pega o Heralta. Quem pega o Heralta? Tá. Onde é Kaiser. Ah, meu Deus. Agora eu vou ter que contestar esse dragon aqui. E não vai ser fácil. O Dario só descer. Aquela merda, meu. Ah, velho. Que cu, velho. Nego é retardado. Foi base. Aí... Tomei no cu. Tomei no cu. O cara tem dano em área. Não dá para eu chegar lá e lutar. Hum, estão lerdando aqui. É, meu time, agora vai ser o seguinte Eu tô 3-1-2 Nossa, eu tava muito bem, eu tava 3-0-2 Agora eu vou ter que farmar, bicho E conseguir Dar uns triple kill solo aí Olha, guardei errado Consegui dar uns triple kill solo Fazer uns split Escroto pra ganhar esse game 4x5 Porque os caras não tem visão É, velho Vamos ver se esses caras aprendem que não podem Ficar puxando ela aí Oi, Tati Tá Eu vou pra cá, eu vou pra cá Ai, meu Deus, eu fiquei olhando o bot Bot não, viu? Eu consigo lutar com esses caras aí se for só 3 For mais de 3, complica For mais de 3, complica Ai, meu Deus, eu preciso de 2, мне uma vez que eu vou ter 0-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-5-6-6-6-6-6-6-7-7-7-6-7-6-6-7-6-6-6-6-7-7-7-6-6-7-7-7-8-7-6-6-6-7-7-6-7-7-7-6-7-7-7-6-7-6-6-7-7-6-7-7-6-6-8-7-6-7-6-7-7-8-7-8-7-6-7-7-9-6-7-8-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-3-7-7-7-7- Vamos ver nível 12, mas eu sou um Jax, vai ver o que esse Dives vai fazer contra mim. Ele tem que o Tela, ele tá fazendo semblante, licença mágica, é algo bem forte contra o Jax, licença mágica. Ele tira o dano que ele sempre quis ter, que é o dano mágico. Se ele tentasse matar, eu ficaria com uns 40 de vida, provavelmente. Mas é isso aí, né? Tinha exausto, tinha tudo. Podia ter pulado mais certo. Eu fiz a luta de quem tá ganhando. É que nem uma Kali quando chega pulando na vítima dela. Ela faz a luta de quem tá na frente. Normalmente a Kali joga o Q, espera o tempo. Aí eu luto aqui, e lá se vai o combo. O Dives não é nada feliz. Consegui tirar um TP, já é algo. Não faz diferença muito pra mim, essas peças do jungle. Uma rodada ali. Já pulo pra fugir também, já pulo pra aqui, pulo pra aqui, pulo pra lá. Aí o Attack Speed. 1.9. Esse jogo eu não tenho nada. Ah, o Graves ali, pronto pra morrer. Vou vazar que o Darius tá chegando. Ah, mentira que ainda pegou. Nossa, aí deu muito ruim. Aí deu muito ruim, eu devia ter matado ele mesmo. O Graves é um problema muito pequeno. Porque é um campeão muito fraco. Como todos os outros nesse jogo aqui, gente. São mais ou menos. Mordecais é campeão de verdade. Vários já foi melhor. E só, só tem esses campeões aqui nesse jogo. Eita, eu nem vi que eu tava indo pra além. O que que tá acontecendo aqui? É Fight? Lutar, pra não tomar muito dano pra saúde dele? Hum, vai nascer um Drago. Nossa, esse Drago tem que ser nosso. Esse Drago tem muito que ser nosso. Vou drop the Pink. 3... Ah, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu queria pular lá fora pra tirar o negócio dele. Mas aí ia dar ruim aqui. Eu ia perder o time do Smash. Ué. O jogo prossegue. Não tô gostando nada desse jogo. Ser Darius de Existência Mágica vai me complicar. Mas quando eu fechar minha sedenta... Eu vou dar surdo, no meu jeito. Até com o Trinity, eu dou surro agora, dou surro centro. Mas é isso aí. Farm aqui tá mais ou menos. Tem um bot lá, mas... Prioridades, né? Prioridades, né? O Anderkaz já tem Drago? Ah, se matou. Ah, tá com Drago lá, velho. É, a gente podia ter usado esse Drago. Mas eu tô farmando, pelo menos, né? Oi, Tati. Tudo bem. Ah, minha mãe lavou ele um dia desse. Mas... Porque ele é assim. Posso? 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 Eu não vou lavar o banheiro. 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 Ai, quase não mostrou, hein, Darius? Ai, boa papa. Ah, mas tem um fizz. Nossa, dá um bonde todo aqui, senhor. O bonde todo não é algo muito bom pra se fazer, não. Olha esse fizz, mano. Ah, esse ADC é do bonde. Esse ADC é do bonde. Ah, inocente. Então, aqui tem que esperar todos os CDs da vida. Nossa! Meu do céu. Deixa eu estacar aqui minha Ginza e ver o que acontece nesse fight. Ai, 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 ai. Eu não tô fazendo muita coisa nesse fight, não, né? Mas é porque eu vou ficar esperto nos times. Eu tô no kudal, ó. Eu tava no kudal do E, não tenho muito o que fazer, não. Pode ser uma lua bonita. Em breve. Em breve ou não? Só ir em breve. Porque se for, se for, não vou te ver. Você vai tentar tudo? Tá bom. ai ai tá só ter que focar uns caras aqui né focar esse graves aqui senão vai vai dar shabu pra nós quando eu fechar a minha sedenta eu já vou solar esse baron e a gente vai dar um pico muito grande ah, Mordekarys tinha ult? nem vi se ele tinha ultado na verdade nossa, deixa eu descer aqui papai bem fácil né bem fácil eu estou destacado pode vir 3 que eu mato a Hauard é triste né a Hauard é de veras triste meu Deus ah, esse aqui tá achando tá na Disney tá na Disney não tem explicação tá na Disney não tem explicação para isso é, Brawl eu lamento te informar isso mas você não é útil para nada tá ah, eu vou ter que dar uma limpa aqui agora eu preciso botar uma Pink uma etapa para ganhar vida meu Gold está subindo eu preciso dar um Split para pressionar eles o Game of Legends é baseado em pressão né então vamos ver se eles têm umas Wards aqui é papai será que você tem alguém que pode te ajudar? ah, minha bunda não deu nada bom esse Draven aqui me dando dano esse Graves me dando dano que nós ouviremos T courtes vc de enfim eu eu um eu am eu 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 gloves eu Vamos ver o que acontece aqui, mais pinks, botando pink aqui, eu preciso fazer um split, só que agora se eu fizer um split, provavelmente eles acabam com o jogo, o top está a nosso favor, Dragon 9 segundos, se eu conseguir especular que esse Dragon seja lindo, agora eu vou andar cagando pink, para ver se eles tem visão de mim, podia ter o pá do Trinket, mas eu não gosto não, derrubaram o Dragon, o ADC estava por aqui, deu ruim, é, mas tinha uma pink ali, como ele tinha visão de mim para não atacar, fingi nada. Pega a alma. Vamos ver o que esse Graves faz por nós. Pera aí, pera aí o cara, como que tá minha build? Minha build é pink né, pois já estou usada errada. Estou muito nesses estados dessa aqui. A Manecarga morreu, que isso. O cara é só ficar se curando, e não se cura. Vou destacar aqui a Ginza, o top é nosso, vou levar essa torre do bot nesse momento. É, se meus minions chegarem eu acho que dá tempo. Tá, esse Graves tem 3 itens escuros, só que é item bosta, item barato. O negócio é esse Doniari, eu não posso me expor senão o Doniari me mata. Ah meu fio, tá na Disney. É Kaipá, cada um que eu vejo nesse mundo. Essa senhora, onde é que eu estou jogando assim? Guardadinho né, opa. Aquele Smite. Vou destacar aqui minha Bangz. Eu ensino a mudar meu Range. Mas com esse... Consegue me destacar, eu tenho muito AP, muito AD, se eu pular ele já era. Tepiedades. Ah, ela flechou. Ela não fugiria com aquele pulinho fraco dela não. Ah, eu acho que ela fechou. Hum, agora eu fechei. Olha lá. Agora você vai ver. 140 de armadura. Só por causa disso aqui, ó. Muito AD. 140 de armadura. Ai, eu preciso de um item para tancar esses danos AD. Porque esses danos AD estão chatos. Estão chatos né. Só que esse item aqui também ajuda muito no bait. Nível 16. Está na hora de vender isso. Integridade de Angle é fraco. Você não ter Rona de Attack Speed pode até ser viável. Mas com Rona de Attack Speed, o Integridade de Angle é muito fraco. Um Attack Speed desnecessário. E o último avião. Sim, 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 sim. Opa. Ah, estou estunado pelo Brawl e a galera não fez nada. Olha lá. Nossa, os caras estão tentando se reagrupar até agora. Nossa, eu tenho que ver a hora que o meu time vai lutar mesmo. Senão esse Brawl me quebra. Eu tenho que pular sem usar o Wii. Eu tenho que usar o Wii no segundo pulo. Colocar o Graves. Usar o Wii no segundo pulo para pegar a Cait. Mas aí eu não forço o pulo dela. Ela tem que pular. É, eu tenho que pular a minha Caitlyn sem... Sem o Wii. Que eu já te falei. O Wii não serve para sinal. O Wii serve para se defender. Então eu dou um pulo. O Wii. Eu sei que é isso. Loucura. O Caleb me respondeu agora. Isso aqui vai me ajudar muito nisso. Dou o primeiro pulo na Caitlyn. Ah, já estou a 20% de... Hum... Eu tenho que cuidar o Reduction. O que eu vou fazer? Esse aqui é 10%. Já é uma boa. Ah, tem alguém aqui. Olhe... Hum... Não, mamãe! O que é isso? O que é isso? Foi... easy, moleque. Aí foi um mole pro Vasco. Não deu aqui pra contar. A call ali era pra ser só eu e o Top. Pinquei ali que ninguém ia ver a gente. Eu amo. Mas então a utilidade. Daquele, pra forçar a galera. Não é? Não tem nada. Eu não ganhei o game agora, né? Ah, meu Deus... Certa as torres, meu bem, que tá na hora do fight. Cadê meu Elixir? Cadê meu Elixir? Cadê meu Elixir? Cadê meu Elixir? Sai viva! Pronto, segura... Tô safe... Ah, mentira... Essa música é foda... Temos que lavar o banheiro... Não dá tempo de mais um game... Olha o cara que me chamou pra jogar... Agora eu não tô honrando mais ninguém não... Já tô honrando 5... Não dá pra honrar ninguém não... Só um que eu jogo com o meu mesmo... Pfff... Ó, negativar-se no reflexo... Ó, 6-5-8 ainda... Não, gold... Arme... Mas aí eu dei uns mole cabulosos... Mas por causa de um tempo... Sem jogar de jacks mesmo... Chegou no recebido... 50k... O maior tank do jogo... Auto modificado 34... Placa de visão... Reticado posicionado... Destruído... Controle... 15... Tô comendo... Não... Não bata na boca não... Comendo... Descoito... Descoito... Quer fazer isso agora? Não, o Chorul já comeu, ué... Eu, senhor? Não vou não... Abre esse mapa aí, tô perdendo... Olha... Meus honros... Eu vou meter um Tailon... De jungle... Esses dias aqui... Até que eu aprenda... A carregar de novo... Nesses caras aí... Não pode errar... Pra carregar assim... No ouro... Você não pode errar... Ou se você erra... Você tem que errar muito pouco... E compensar os erros... O negócio é compensar os erros... Não errar... E se errar... Compensar rapidamente... Não, tô perdendo... Quando eu tô perdendo... Jogo mal... A gente... Acho que é a gente... Demorou pra perder... Por que... O Fizz e a Kate... Eram lernos... Eram lernos... Tá meio pouco ainda... A Gent я answers... Eram lernos... Eram lernos... Eram lernos... Eram lernas... Eram lernos... Meltonas... Elehum... O cara vai top de novo, velho. Vou mandar um Tail On Mid, né velho? Vou mandar um Tail On Mid mesmo. Vou botar a Barragem ali. Vou botar a Barragem ali. Vou botar a Barragem ali. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Aquela play dele ali, realmente matou os aliados, olha o que o Caleb me falou. Pô, acabou que eu vim aqui pro BSP Capital Fitness, pô. Aí eu tô aqui no Liss Guimarães. Eu acho que eu não vou ir hoje não. Amanhã a gente vai, pô. Pode correr. Amanhã é outro dia, declaro meu campeão, Thailer. Agora eu vou meter um Ignite em uma barreira. Eu tô usando Exaust bem mal nesses patchs recente, porque não tá sendo tão efetivo o Exaust com o Thailer antes. O que ele faz? O cara tá topo de remis. Ah, meu Deus, o que é que eu vou banir? Eu vou iniciar o D aqui. Só a ult dele não é legal pra nós. Vou mandar o... Uno de Thailer. Describo em Noxus, porque eu ia de... Driving. É que eu sou horrível de descer. Esse é o talento aqui pra Thailer. Dando habilidade. Aumentar o Burst, esse é o fresco. Eu aumento o Burst no V1, principalmente. Que é pra você começar bem a lane. Começar bem a lane é muito, muito importante. Mais AD, porque tem o que dar dano na passiva com base no AD dele. Adicional. Então, quanto mais AD, melhor. Esse aqui, o talento de recompensas. Principalmente pra não tomar esse dano de 1.5%. Valor de movimento. Dano, dano. Esse aqui, dano também. Entrar no mato dá mais dano. Penetração, conelote. Eu já tinha feito isso. Margin, 24 pontos no bolão. Ah, sim. Aqui é meu Thailon, papai. Então é fraco. A gente tem que compensar de algum jeito. Eu compenso a falta de dano com o Ignite. E a falta de resistência com o Barreiro. Ah, meu brother. Racha de rir. E aí, tem esse Ramos aqui. Tô se achando, hein? Topper pode pegar tanque. Ha, ha, vai pegar. Não deu. Já piquei. Esse aqui é o Lep tá de sacanagem. Ei, de viagem. Mó massa aqui, pô. Amanhã nós treinamos. Tá online. E aí, tem esse aqui. Ai, meu amor Olá, querida Fica linda Com uma perfeita comigo O Zed Vamos ver o que esse Zed pode fazer contra nós Vamos escutar Eu queria aumentar um pouquinho essa música Mas eu vou aumentar um pouco Esperar o Lulu dar o feedback Outro Jacks De 1-0 vai para 1-1 0-1 Oxe Qualizou tudo agora, foi? Tá aí, meia 3 Caiu 1% na minha rede O importante é ganhar a partida Tá vendo que eu matei 11? A minha média é matar 4 O meu negócio é ganhar o jogo Não é matar Não precisa matar para ganhar o jogo Não precisa matar ninguém Só precisa fazer o certo para ganhar o jogo Eu sei ganhar o jogo Peguei 4x5 Inevitavelmente a gente precisa matar Só o time fica com muita desvantagem Vamos ver o que está no meu game Platina, Platina, Gold, Gold e Prata Muito desbalanceável O time dele é Platina, Gold e Prata, Prata, Prata Que isso Que absurdo Meia 1.600 contra 1.400 Era para a gente ganhar de stop Aqui o meu canal Opa Vamos ver se estamos ao vivo Estamos ao vivo Bem-vindo, estamos ao vivo Já começou das games Poderia começar sem isso A quinta mídia é o Zed Poderia começar sem isso aqui Poderia começar sem isso aqui Poderia começar de BF Eu volto para básico 950 e já fecho o GPC Mas é isso aí Vamos ver quem está online aqui Foda-se Foda-se Dan-13 Parecia um líquido do meu jungle O que está acontecendo aqui? Olha a galera lá, hein? First Blood, First Blood, sim, First Blood. O que é isso aí, ó? É o Shen. Tô assistindo ele lá em Marvel X3. Ah, é, T-T-X3. Esse é com o quê? Uh, eu peguei. Dando um lagzinho aqui, Hardcore. Pega, pega, não deu, vou pegar. Ele farmou dois agora. Tem que dar um hit nele. Uh, o Senhor não deu. Ele sabe que eu quero atacar ele. Não posso deixar ele me atacar porque eu tô no cooldown. Esse nível 1 é muito crucial pro Taylor. Se elegrou um daninho. Era um hit e um gnit pra eu matar. Entrar no mato, tá fingindo que eu fui gankar. Aí eu volto pra leme. Se eu pular ele já era. Nossa Senhora. Follow my lead. Bora recuperar a vida, né? Vou pular esse mato aqui. Ele não vai esperar por isso nunca. A água já tem a... Tem a sombrinha dela que é perota. Ai, eu errei. Nossa. Faltou dano, hein? Pros aliados. Ele gastou sombra. Ai, meu papai vem pro pai. Não deu. Ah, meu Deus. Cadê meu dano? O que tá acontecendo aqui? Aí dá tudo certo e começa a dar errado. É sacanagem com nós. O que é que parece a minha vida agora? Vou gastar bastante mana fazendo isso. Eu tô tentando no mato pra ganhar o bônus de... Opa, tá tendo um fight ali. Vamos ver o que acontece ali. O Chaco tá matando, provavelmente. Será que o Zed vem por aqui? Mas eu usou a sombra e morreu, meu filho. Ah, malandrão. Mas o Chaco matou. Eu acho que eu não usei a passiva nele. Como é que tá o farm dele? Oito. É isso aí. Vou ficar aqui, papai. Vai custar caro, hein? Tô mirando em você. O demore já era. Eu não tô nem me importando com o farm mais. Só quero apagar você, meu bom. Vou pular essa torre e ver se dá range. Valeu, campeão. Nice to meet. Vou botar aí pra minha base. Vou pular aqui não que eu posso ser gankado. E precisar pular esse aqui no gank pra fugir. Olha essa Elise. Cadê o HP dela? Eu queria pegar ela. Se ela chegasse no mato, eu matava ela. Graças a minha barreira. Ah, meu Gold pra fechar minha Blood. Minha Blood, ó. Vem que é vida, mano. Vem que é vida, mano. Vem que é vida. Ai, eu devia ter pego aquela Elise. Eu já voltava pra aqui com o gpc. Ai, não deu. Eu tava falando de ver se eu tô com um lag, hein. Acho que eu tô com um lag, hein. Você riu os dois? Esse lag me mata. Perca os timing. Ai, o Zed apareceu top. Nossa, esse não vai ser nada bom. Nossa, Elise também. Os caras gankaram top imediatamente. Esse Dragon é nosso. Sem compensação nenhuma. Acho que gank vai mudar alguma coisa na vida deles. Esse Rammus é suporte. Ele tá doido pra morrer. O Deveria tá focando o Dragon, né. Também ainda deveria estar nível 6 pra matar ele. Quem que tá aqui? Ah, meu filho. É Disney? Não tem que ter acontecido nada de ruim comigo, não. Opa. Depois desse o Ignite aqui a gente pode tentar alguma coisa, hein. Pegar nível 6 com esse Minion morrendo. Não peguei nível 6. E vocês estão fazendo falta pra mim. Ai! Nossa, esse da torre agora trollou. Tem um Zed ali, eu vou ter que vazar. Nossa, aquele Minion que não morreu ali era pra ter me dado nível 6. É esse aqui, ó. É, né. Deu errado. O Zed empatou o farm quase. E eu fui deva descer, provavelmente. Nem vi quem me matou. Se for o Zed vai descer, mas... Tem que recuperar agora. Farmar 1300 de Gold. Mas não vai ficar chato esse jogo. Tem que matar essa Elise também. Os campeões fracos assim, a gente tem que ficar... Caçando eles. O Head dela acabou de nascer. Olha que delícia. Será que ela tá por aqui? Seria uma boa se chegasse uma Elise desprotegida por aqui, né? Vou esperar mesmo. Adeus, papai. Ah, mentira. Ah, eu tô sem vida pra te salvar, né, meus bons? Ah, mentira. Faça uma luta favorável, pelo amor de já. Se é Altanque, é? Não foi. Não foi. É a L connection. Não foi. E vocês viram, né, como é que se faz. Matei só 3. E olha o Gold. Nossa, o Gold não deu. Ah, ele tá de brincadeira comigo Nossa, errei isso aqui, nossa Começou a chover aqui até desconcentrei Fiz uma gritada nele Será que esse bicho vai morrer, vai? Nossa, eu duvido Eu não acredito Mas claro que não, Fiddle É ele que tá pedindo ajuda, ridículo A torre tá lá, tudo aqui, vamos voltar pro game Vamos voltar pro game Falo que sofri do mesmo, pegou o kill e morreu Mas ele é mais fraco, mas ele é muito mais fraco Eu queria enchar com o pé de Zed E o Zed é uma merda Então, por favor, né? O cara fraco mata e morre, não é bom Só que pode matar e morrer, é o mais forte Nossa, eu não matei Feito uma vidinha em Lipo Zed Verável, vai ficar na minha frente Se ele ou tal, ele também morre Mas eu vou começar a botar Dá pra ele posicionar essa pink aqui, né? Se não dá ruim pros aliados Perdi vida pra caralho Ó, o chaco tá aqui Isso sim assumiu Quando o cara fala assumiu e não assumiu de verdade Isso aqui assumiu Eu vou soltar maestria agora não Eu só solto maestria quando Realmente é maestria Eu não tô entendendo o que a Celis tá fazendo aqui não Podia dobrar o hit, né? A minha base, time 6-1 Ah, meu bem Uh, tô sem pink Nossa, vai jogar sem pink É troll Ah, não O Dragon na cena não pode jogar sem pink Isso aí é lei, velho Dragon na cena não se pode jogar sem pink É o Dragon na cena, mano Ah, o Zed Nossa, a minha ult ia voltar Nem pôr o Papa Ai, meu Zed Chegues mais Pode destruir minha pink, ó 4 hits, não dá tempo de eu chegar lá Tem que ficar bem aqui mesmo Hum, é Usou uma mecânica dele também Vou ter que dar uma recuada, né? Vou sair desse taunt aqui Porque taunt não é legal Esse ADC que tá na Disney Nossa, velho Meu suporte poderia ter o tab na hora certa, né? Seria de muita ajuda Gritadinho, né? Isso que eu tô sem infinity Quando eu tiver minha infinity A gritada vai doer demais Tá uma pink aqui pra fazer o Dragon E quando é que a cidade tá assim? Ui, pega! Aí, meu Deus Nossa, essa parede aqui No cooldown Mataram Já com a tela fechada mesmo Sem ficar movendo Porque o tempo que eu uso pra mover É o tempo que eu dou minhas skills Então é inevitável Jogar com a tela fechada Você vai lutar muito melhor 1x1 Não sei se ainda vai continuar morrendo Por favor dos minions Senhor, velho E esse Dragon aqui, meu Deus Agora eu vou morrer aqui Estourar esse pinstor aqui Poderia ter levado outra torre Só que eu chamei o Dragon E ninguém vai vir Dragon E eu não jogo sem Dragon Meu jogo é Dragon Uma potion Sem potion Pique Não perdi o drag Meus Bom Tô 8-1-2 Mas é normal isso aqui Já já começa a feedar É só o conjunto de escolhas certas Que eu tô fazendo Fazer blue dó demais Tem que esperar o cooldown Claramente com bem errado Oh shit Ai, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Sai de mim Sai de mim Viado Sai de mim Viado Fuck Nossa, tem que voltar a base Tô lascado Tô sem vida Ai, eu vou Vou arriscar Ai, mais um morri Ai, foi triste Esse bicho tá muito dano E a botfidou 27 segundos mortos É, o sapo é o pênis Eu sabia que ia dar ruim Mas é que Tem que tentar Comprar o seto vampírico Aqui Senão Se tá na vergonha Acabar, meu dragon Ai, tiraram minha pink Meu Deus, meu dragon Ah, sem dragon Não tem jogo O bicho saiu De lá Fui pra lá E saiu meu dragon Será que foi só o suporte Que foi lá tirar essa pink Vem 20 segundos pra ult Sem ult Só tipo o Zed Meu farm é uma merda Mas eu farmo campeão Mas eu uso assim Tô nubando Vai pra estar farmando Posicionar a pink aqui Pra nego saber Que esse dragon Não é de brincadeira Não podia fazer a play Ali no red de novo Mas aquilo lá Me custou muito farm Eu tô sem farmar Desde aquela hora Eu só farmei É Realmente early game O resto é só pressão Pelo menos o remedinho Que ele tá farmando Por causa da minha pressão O Shen Tende de ultar toda hora Por isso o Shen Perde farm E meu rei Me continua farmando Sai Zed Não, não, não Sai, 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 sai Não dá dano não Ele podia pular Aqui na ult E tal Ia morrer, claro Que isso? Nossa Tô jogando muito devagar O que eu tô fazendo aqui Ai meu Deus Meu Chaco Meu Chaco Tá vivo Meu Chaco Tá vivo ainda Errou Meu bom Toma o insignite Aí meu filho Tem o tanque Outra mina Não tem tanque não Podia ter atacado Alguém de mais tarde Não dei o bait Mas eu pensei que né Queria lutar No autor de infinito Eu subestimei Meu dano Entrando no mato Pra ganhar o bônus Sempre entrando no mato Pra ganhar o bônus 3% da vida dele Vai ser bom demais Pra nós Vazado aqui Que o Zed já voltou O Zed não deve Estar feliz comigo Deixa eu botar Uma visão bem aqui Zed tá mid Zed tá mid É o que? Tá Agora tem um que esperar Será que ele vem? Aí ó Isso aqui é barreira ignite Tá O Zed quer me pegar Nossa eu vou ficar Só pelo troll Não tô lendário Vou perder o lendário Não Sai Tá mas se ele pular Usar o negócio Pra pular Eu pego ele Ai Ele pulou Meu slow Não 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 Eu não imaginei Que ele pularia Meu slow Não O gold Se eu tivesse Com item Eu matava Só em um hit Tava sem item Não 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 Agora você viu Pra que você viu a barreira É pro bait Meu filho Ah velho Que chato Olha o outro Já full life Ah Pegou o dragon Olha a hora que o nego Pegou o dragon Senhor do céu Graças a minha pink Obviamente Meu Deus do céu Olha a minha pink O que você tem Good job O que? Acho que ele acha que é tank Vamos ver se ainda Se acha tank Ué Eu também pulo Só precisa ter cuidado Se eu vou pular Pulo atrás desse bicho Já que tem Barred Vou tirar o arred Uma farmada Se não Deixar o meu time jogar Sozinho agora Que é pra eles aprenderem a jogar Grande parte da vantagem Tá em mim Então tem que deixar eles jogarem Sozinho Porque aí eles Aprendem a jogar Esse jogo especificamente E se eles não conseguem jogar Sozinho Se necessitar de mim Pode dar ruim Ou melhor que eles joguem sozinhos Olha o chaco Se quer ficar aí Pode ficar Ficar com dois monstros O negócio é levar tudo aqui mesmo Aí ele vai lá Ele vai lá Então eu vou levar tudo É a surrender Faz estatística de dano a toro E é isso aí Nossa Aquele Z lá Foi triste Mas pulou minha parada Se a parede do lado Não tivesse no cooldown Eu poderia ter pulado também Pra não tomar o basic ataque dele E poderia ter voltado E não ter coisa do meu W Mas vai ser Honrar o cara Que eu fui duro E eu vou lavar o banho E ele tomar o banho E é isso aí Já já eu volto Se não eu vou poteback Vou comer E se eu voltar à noite Eu vou parar Astrinho Valeu Eu tô lógico Agora vamos parar isso aqui Eu tô usando esse Wirecast Play Porque o tal do Esse HD é muito lento Eu tenho um SSD E um HD rápido E por causa de um HD lento O Windows fica lerdo Eu não sabia que era assim Esse game show Ele é muito bugado Ou free né Eu não sei se eu pago Não é bugado Eu tô usando o Wirecast Falou Uma hora e trinta E eu não sei o que foi Eu tô pegando Eu sei o que vai ser E aí E aí E aí Eu tô pegando